Olá pessoal! Estamos hoje aqui para fazer uma receita bem simples de bolo grude. Muitos conhecem na minha região como bolo de grude e outros bolo grude, que é o nosso bolo de massa de tapioca, que leva coco ralado, açúcar e ovo e um pouco de leite, certo? Então nós temos aqui meio quilo de goma. Temos aqui um coco ralado. Cada pacotinho desse era? Não, é um coco completo, é pelo que é dividido. Ah, dividido, não? Dividido. Aqui tem um coco ralado. Então a gente começa a mexer e é com a a mão mesmo, viu? Que é para soltar o leite do coco. Aí a mão na massa, né? É, mão na massa mesmo. O processo agora é só ir misturando aí, né? É, misturando aqui. Para colocar o próximo, no caso o açúcar, quando isso já tiver todo bem, que tiver absorvido um com o outro, né? A goma e o coco. Uma xícara de açúcar, já tá aqui medidinho. Ovo. E não vou mexendo. Você já vê que já vai ficando mola a massa. Duas colheres de margarina derretida. E aqui, a gente vai controlando o leite, viu? Se precisar, aí que acrescenta um pouco. É, eu deixei uma xícara pronta ali. Porque eu digo sempre, tem uma diferença. Às vezes a gente pega um ovo maior, tá na receita. Depois, um pequeno, isso faz diferença no resultado. Uma pitada de sal. Tá vendo? Não foi necessário o leite todo. Porque o ponto é esse aqui. Mole, né? Mole, assim. Se botar o leite, o rechante vai ficar muito mole. Tá, aqui a forma já tá untada e enfarinhada. Agora o leite vai colocar a massa. Tá ligado. É. Agora vamos colocar a massa. Não leva fermento, viu? E o processo agora é levar ao forno. E quando assar, a gente mostra, né? Esse bolo, ele não é lixa. Só mais um pouquinho. Um pouco em cima. Solto. Só assim. Já saiu do forno. Inclusive, já andou alguém aqui, ó. Experimentando. Olha como ele ficou bem douradinho. E o coco que ficou em cima não foi nele. Tostadinho. Eu não resisto a um bolo quente. E esse, especialmente. Aí não deu tempo eu chegar aqui pra gravar com o leite que o meu. Vou partir aqui pra vocês verem. Agora veja. Ele embaixo. Acontece. Passou do ponto. Porque meu forno estava com a grelha muito baixa. Muito baixa, hein? Então assou logo embaixo. E em cima não deu cor. Como eu deixei pra corar mais em cima. Aí ficou assim. Crocante. Mas tá queimadão, viu? Veja como é que esse bolo fica. Molhadinho, né? Ligadinho. Por isso que chama grude. Por isso que Neide resistiu. Vou comer logo. Tá vendo como ele fica? Assim, ó. O bolo, o nome já diz, né? Grude. É uma delícia. Vocês não imaginam. Façam. Deixa eu comer esse outro. Olha pra Neide. Tá bom. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais uma receita. E até o próximo vídeo. Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.